Bom, bom dia a todos mais uma vez. Obrigado pelo convite. A pessoa do Dr. Nazaré. Duas notas rápidas para começar. Primeiro, antes de mais nada, procurando refletir uma divisão natural de tarefas entre o meu chefe e a minha pessoa. E naturalmente concentrar-me numa parte que me diz mais diretamente respeito. Primeiro, terá que ver com uma componente do regime de capitalização, que é o FEX, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Não falarei sobre o Fundo de Certificados de Reforma. E, em particular, numa perspectiva que é de resultados e risco. Ou seja, e obviamente, desse ponto de vista, qual o contributo que a gestão procura dar. Porque uma coisa são as entradas, os influxos. Outra coisa é o contributo da gestão para a sustentabilidade do sistema. Portanto, é nessa perspectiva. Enfim, a partir do momento que me convidaram, só posso falar sobre uma coisa, que é sobre gestão de ativos. Que é, basicamente, uma maneira, enfim, elaborada de dizer como é que nós construímos carteiras para cumprir com os objetivos que nos são apresentados pelo cliente. Neste caso, obviamente, são todos os portugueses. E é sobre isso, obviamente, que eu irei falar nesta apresentação. Vou começar, mas vou passar muito rapidamente pelos primeiros slides. Vou, já agora, dando continuidade a uma escola, começada pelo professor Manoel Bagueira. Vou também circular. Portanto, até porque daqui vejo melhor. Portanto, o Fundo de Estabilização Financeira é um fundo de reserva. Tem aquele objetivo de permitir financiar, no mínimo, dois anos de despesa moral com pensões. Já que fui referido. Quanto ao financiamento do fundo, efetivamente, originalmente, deviam ser transferidos 2 a 4 pontos percentuais dos 11 de contribuição dos trabalhadores, para além dos excedentes anuais de segurança social. Recentemente, estas duas fontes de financiamento do FED, foram acrescentadas duas outras. O adicional DIMI e uma parcela de receita com o IRC. De resto, até hoje, no dia 21 vão aumentar. Portanto, são estas as fontes de financiamento. Portanto, 16 mil milhões de euros a setembro de 2018. A típula, lá, a gente tem alguns mais recentes. Portanto, isto equivale a um pouco mais de 8% do PIB. E, sensivelmente, 134% da despesa anual com pensões. Portanto, um bocadinho mais do que os 15 meses que a senhora Teresa referia. Já estávamos em 16. Portanto, isto, no espaço de 2 anos e 1 mês, é que aparece um rico um bocadinho melhor. Estamos longe ainda dos 24, efetivamente. De acordo com as projeções oficiais, e já estão aqui os números que foram publicados no anexo, ao relatório do propósito de Orçamento de Estado para 2019, que foram, enfim, tornados públicos no início desta semana, o FERS deverá atingir no máximo de 12% do PIB, o que corresponderá a 158,2% da despesa anual com pensões. Portanto, é fácil perceber que nunca chegará a 24 meses. Não é? Portanto, 158% não chega lá. E este é o máximo. Isto ocorrerá no final da década de 2020 e início da década de 2030. Portanto, e corresponde a cerca... não chega a 30 mil milhões de euros. Portanto, estas são as projeções que existem em Colônia. Bom, nós quando construímos carteiras, o primeiro passo de construção de uma carteira de investimentos é para olhar para a política de investimentos, olhar para os objetivos que nos são passados, que não há nenhuma política de investimentos, que parte do cliente, se fosse um cliente particular, perguntava-lhes, então para que é que o senhor está a poupar? É para a reforma? É para financiar ainda de uma filha ou de uma filha para a faculdade? Enfim, aqui nós pegamos na política de investimentos, que expressam, obviamente, os objetivos pretendidos para o fundo e procuramos traduzir-lhes do ponto de vista do que é a construção de uma carteira ótima. E depois vamos revendo essa carteira, até porque vamos fazendo uma avaliação de desempenho e, portanto, há um ciclo que visa garantir que a forma como nós construímos a carteira cumpre a cada momento, porque as circunstâncias do mercado estão mudando, com esses objetivos originais. O objetivo declarado é o objetivo de compensar destes futuros, portanto, do sistema de PES e o GOP, esse é o objetivo declarado, é um objetivo muito genérico, e, portanto, nós, na ótica estritamente financeira, podemos pensar em fazer uma coisa que é cash flow matching, que é identificar os buracos no futuro e procurar fazer investimentos que tenham maturidades que casam exatamente com esses buracos. Isso é difícil de fazer, porque as previsões de déficit, como o Dr. Henrique referiu, na apresentação fez, flutuam bastante, portanto, para ano. E, portanto, eu não posso estar a fazer um investimento. Imagina, eu tenho um déficit previsto este ano, no ano 2030, de mil milhões. Eu faço um investimento, por exemplo, no botão zero, uma obrigação que tem maturidade, precisamente, em 2030, no valor de mil milhões de contato de dólares. E o que acontece com o ano? É o investimento que não muda. Os investimentos, hoje, estão errados. Portanto, essa não há uma solução. Ou seja, eu não tenho responsabilidade como um fundo de pensões tem, que são muito mais estáveis, têm menos volatilidade. As responsabilidades como um fundo de pensões têm muito menos volatilidade, flutuam muito menos do que as responsabilidades, num fundo de reserva, como oferece. Mas o princípio é o mesmo. Nós temos, enfim, responsabilidade. São pagamentos que nós temos que fazer de tudo. E, portanto, esse é o ponto de partida. E, portanto, ganhando esse ponto de partida, então, nós temos que, elaborando um bocadinho, pensar qual pode ser o custo de oportunidade para o FES. Em alternativa, a sociedade portuguesa podia decidir amortizar a dívida. E, portanto, combate nessa ideia, nós utilizamos o custo de dívida pública como um custo de oportunidade, como um referencial mínimo que devemos procurar bater. E, portanto, esse é o, se quisermos, o tal custo de oportunidade óbvio que eu ali refiro. E, portanto, este é o ponto de partida. Se nós, o Dr. Henrique referiu a uma medida de custo-oportunidade, que foi o retorno do Renzo de Portugal, é um proxy, e nós utilizamos-o, mas é um proxy injusto. Na medida em que apenas contempla uma parcela. Apenas inclui dívida de mercado com maturidade superior a um ano. E a curva de rendimentos é positivamente inclinada, que significa que esse custo é mais alto do que o custo total da dívida pública portuguesa, que é mais baixo. Eu aqui tenho o cálculo, desde 2002, do custo médio aparente da dívida pública portuguesa, que basicamente são os juros pagos sobre o altíssimo da dívida. E, como veem, ele desce de 5%. Perdão. De 5% no início está atualmente na casa dos 3%. Portanto, este é o custo de oportunidade que nós procuramos bater. Então, o devíamos procurar o quê? Esta é a lógica. Só que isto não é investível. Porque eu não consigo investir nesta taxa. Basicamente. Ora, de acordo com o regulamento de gestão, procurando complementar este primeiro princípio, como é que eu vou construir a carteira, eu depois tenho que considerar, como eu falo aí também, com qualquer outro cliente, ok, o senhor tem este objetivo, mas quais são as suas restrições, quais são os seus limites? O que é que não gosta? O que é que não quer que eu faça? E, portanto, a portaria, aquela portaria, como que indica, precisamente, alguns objetivos e limites. Refere que o objetivo é a maximização do valor dos investimentos com níveis de volatilidade similares aos de uma carteira de dívida pública do Estado português. E, portanto, o problema começa logo aqui. O que é que é uma carteira de dívida pública do Estado português? Temos utilizado o EFES, um diferencial, um próximo, mas, na verdade, a portaria de dívida é muito mais que isso. E desde que houve resgate em 2011, inclui, inclusive, uma parcela de empréstimos oficiais, por exemplo. O que significa que mesmo aquele custo que o cálculo definiu, então, já inclui essa componente. Mas, quer dizer, as características dessa dívida pública são muito diferentes do EFES Portugal. Adicionalmente, a requerida portaria estabelece uma série de limites, mais importantes, já foi referida ao mínimo 50% em dívida pública portuguesa, que, entretanto, foi alterada por uma portaria de 2013. Isto é relevante. apenas uma súmula de vários limites com que nós temos que lidar. Ele refira a esta questão de limites, que é muito importante. Na construção de carteiras, quanto mais limites ativos, há limites que não funcionam, são tão longe, não interessam para nada. Quantos mais limites ativos existirem, menos eficientes são as carteiras que nós conseguimos construir. Quanto mais restrições existirem. Portanto, financeiramente, é assim. E, portanto, eu parti, desta lógica, há aqui um conjunto de objetivos, um conjunto de restrições, vamos construir uma carteira que tem como objetivo cumprir com isto. Eu dividi o orçamento temporal desde 2003, inclusive, até desde 2018, portanto, 15 anos, em 3 blocos, por razões que se vão tornar óbvias. Tem a ver com alterações ao funcionamento do FECS. E, portanto, nós tivemos que alterar a gestão da carteira nesses momentos. Portanto, num primeiro momento, começando em 2003, nós procuramos, o objetivo era, portanto, maximizar e eficientemente a rentabilidade dos investimentos sujeitos a uma restrição de volatilidade estimada em cerca de 4%. Portanto, a portaria falava de uma volatilidade da devida pública portuguesa, nós estimamos-la em 4%, precisamente com base em alguns indícios de mercado, enfim, pois fizemos aí alguns ajustes. Portanto, utilizamos isto como ponto de partida. Definimos, em consequência, uma alocação de ativos, considerando todas aquelas restrições, numa lógica fixed mix, que é o que é, basicamente, investimentos por vários classes ativos e trimestralmente voltávamos àqueles pesos, fazíamos rebalanceamentos trimestrais. Em resultado disso, obtemos uma carteira que tem pesos constantes, mais ou menos constantes, vai lá voltando, mas a volatilidade é variável, porque, obviamente, as circunstâncias de mercado vão flutuando. Quer dizer, nós admitimos, partimos do pressuposto que ela cumprirá uns 4% de volatilidade, é assim que a construímos, mas não há garantia absoluta que assim seja. Portanto, é esse o ponto aqui. Bom, esta é a performance desta carteira, desta lógica. Portanto, temos o FES, é a linha azul, e temos depois o EFAS Portugal, para, precisamente, compararmos com o referencial do mercado aqui. E, como veem, durante, enfim, nos primeiros anos andamos muito próximos, depois o FES destaca-se claramente, até 2008, e depois as coisas começam a correr menos bem ali em final de 2008, que constitui, efetivamente, um problema que, com mais alguma informação que eu vou seguir apresentar, nos levou a ter que mudar a estrutura da carteira. Efetivamente, estes são os números, portanto, naqueles anos, 2004, 2005, 2006, 2007, se virem, enfim, na generalidade dos anos nós batemos o EFAS Portugal, como referencial, do mercado, mas 2008 é um problema, efetivamente. Provocou-se aqui uma divergência significativa. Não há retorno sem risco, risco finito, portanto, volatilidade, que era a outra componente que nós queríamos controlar, portanto, nós queríamos 4%, andamos sempre abaixo de 4%, sempre de resto, sempre abaixo de 3%, como veem ali, e por baixo do nível de volatilidade do EFAS, com uma carteira mais diversificada que o EFAS. Nós não tínhamos EFAS Portugal, tínhamos uma carteira com ações, dívidas, mas tínhamos um risco mais baixo. Este é o efeito da diversificação. Portanto, nós conseguimos carteiras mais eficientes. No mínimo, com o mesmo retorno e menos risco, não é? Ou com o mesmo risco e mais retorno. Ou, ótimo, com mais retorno e menos risco. Portanto, obviamente, é esse o objetivo. E como veem, o risco foi mais baixo e o retorno, até 2008, foi sempre mais alto. Não há almoços grátis. Não há almoços grátis, claro. Portanto, esta foi a circunstância que nos levou a ter que alterar efetivamente a carteira. Aqui, o que eu faço é comparar o retorno anual homólogo do FEF, ou seja, a cada momento calculo o retorno do último ano do FEF, linha azul, com o tal custo aparente de dívida pública. E como veem, bate sistematicamente, efetivamente, com muito esse custo. Vou te acelerar bastante. Portanto, com base nisto, nós, efetivamente, nós estávamos a construir a carteira com base, enfim, numa determinada lógica. Tivemos que alterar para considerar, enfim, uma lógica um bocadinho diferente que tome em consideração um aspecto que também referiu que é necessidade de termos uma componente de liability edging. E, portanto, uma componente de cobertura. Enfim, mas é um aspecto que eu não vou aqui só falar para explicar que esta mudança teve este pano de fundo e, portanto, foi feita com base nisto. Portanto, a primeira parte é exatamente igual. Nós, agora, o que passamos a fazer é usar o EFES Portugal como proxy explícita de liability do FES. Numa primeira fase, nós utilizamos o EFES Portugal apenas para determinar um referencial de risco. Depois construímos uma carteira e gerimos aquela carteira na expectativa que o risco daquela carteira cumprisse com o que ele pressuposto. Aqui, o que fizemos foi ligar o risco do EFES Portugal ao risco da nossa carteira. Indexamos. O que acontece é que nós procuramos maximizar eficientemente uma coisa que nós chamamos de funding ratio que mais não é do que a diferença de performance entre o FES e o EFES Portugal. Está bem? No fundo, assumindo que o EFES Portugal é a tal liability e utilizando uma nomenclatura semelhante ou próxima das fundas de pensões, portanto, maximizar o funding ratio é maximizar o raciocín dos ativos e os passivos. Portanto, fizemos uma gestão dinâmica, em consequência obtivemos uma volatilidade de carteira variável, mas indexada. Ela podia subir, cheia, mas andava sempre próxima da volatilidade da dívida pública portuguesa, que era o objetivo da portaria. Portanto, era isso. Nesta lógica, portanto, alterou-se as circunstâncias. Portanto, esta é a tal lógica de liability. E, portanto, a performance neste período de tempo 2009 a 2011 foi esta. Portanto, o FES, as performance absolutas não são boas, nem num caso nem no outro. Como vêem, o FES começa em 100 e acaba em terreno, enfim, cai cerca de 5% neste período, mas o FES Portugal cai muito mais. Portanto, desse ponto de vista, que era o objetivo, não é? Portanto, neste período de tempo aconteceram aqui uma série de coisas. O resgate da Grécia, Irlanda, Portugal, portanto, enfim, o resultado também, à luz disto, foi, parece-me, bastante positivo. o excesso eterno foi aquele, ou seja, nós conseguimos bater nos 3 anos efetivamente o FES Portugal de forma muito larga e, portanto, cumpriu com aquilo que nós queríamos fazer. Isto é nível de volatilidade. A volatilidade do FES andava sempre junto à do FES Portugal ou mais baixa. A do FES Portugal dispara, vai para níveis próximos de 20% e a do FES permanece abaixo de 3%. Portanto, ou seja, os objetivos foram efetivamente alcançados. Os mesmos acontecimentos. Funding Ratio que é o tal diferencial, ou seja, nós chegamos ao final do período e o FES tem 30% mais performance do que o FES Portugal. Menos risco e 30% mais performance. Está bem? E, portanto, por comparação com o custo, o tal custo aparente de dívida pública portuguesa, a performance é esta, completamente diferente. É evidente, a linha vermelha é um custo de muito longo prazo, muito mais estável, mexe muito menos, enfim. Depois, no fim, eu compilo tudo isto para vocês verem a evolução. compilada. A partir de 2011-2012, a dívida pública portuguesa deixa de ser investable, ou seja, dado o resgate de Portugal, não conseguimos investir em dívida pública portuguesa com facilidade. Surge a portaria, entretanto, em 2013, que nos obriga a aumentar o investimento em Portugal e, portanto, dadas as circunstâncias, nós deixamos de conseguir fazer indexação entre Portugal, a dívida pública portuguesa. E, portanto, tivemos de criar uma alternativa, que foi uma carteira que nós separamos, basicamente. Disseramos, a dívida pública portuguesa vai ser gerida aqui e o resto vai ser gerida ao lado com uma carteira que tem uma determinada estrutura que nós propusemos à tutela e que foi aprovada. A partir daí, temos um bento de smart compósito determinado e aprovado pela tutela. A performance é esta, portanto, temos ali o custo, mais uma vez, aparente, da dívida pública portuguesa, o retorno do FEFSE total e o retorno do FEFSE sem dívida pública portuguesa. Portanto, se excluirmos ali aquele arranque, que é basicamente a compensação da queda de 2011, a performance é semelhante com o I100 e a dívida pública portuguesa. São a linha azul escuro e azul volar. Ok? Portanto, é este o resultado até hoje. Esta é lógica que se mantém hoje em dia. Para fechar, portanto, esta é a súmula disto tudo em termos de resultados e, portanto, do contributo da gestão para a sustentabilidade do sistema. O primeiro gráfico, do lado esquerdo, basicamente, compara o retorno anual do FEFSE com o custo de dívida pública portuguesa, que é, em última análise, a nossa liabilidade e, como veem, obviamente, em níveis de flutuação diferente, mas, enfim, é um referencial médio de longo prazo. Mas, se vocês transportarem para este gráfico aqui a direita, o que é que eu procurei fazer? Se vocês calcularem o retorno anual médio naquelas duas linhas, tem 3.9% no custo de dívida pública portuguesa e tem 5% no FEFSE. Ou seja, o FEFSE anualmente acrescentou 1,1%. Isto com efeitos de acumulação é muito significativo. Tem naquela gráfica ali de baixo. Se eu utilizar um índice 100, um momento de início, portanto, se eu investisse 100 em duas, se eu tivesse duas carteiras, uma que desse 3,9% ao ano e outra que desse 5% ao ano, o resultado final era aquele, 182% num caso e 215% no outro. Como vocês verem, há a exceção daquela descida ali no momento da crise, no momento do resgate, e, efetivamente, a performance é franquamente positiva. Ok? E tudo isto com níveis de risco que, à exceção daquele iniciozinho, que foi a primeira parcela, o primeiro terço, não é? Que nós não tínhamos a volatilidade indexada, assumíamos a volatilidade limite de 4%, à exceção desse momento, para a frente, a volatilidade do FEFSE foi sempre inferior à volatilidade do FEFSE de Portugal. Substancialmente inferior. Para fechar, portanto, estes são os resultados, no fundo, em termos de performance, em termos de risco, para fechar, se chama a atenção que, enfim, este é o retorno anualizado do FEFSE utilizando os últimos 15 anos, o que está implícito nos cálculos do tal anexo ao orçamento de Estado de sustentabilidade da União Social são 3,58. É evidente que o ponto de partida, enfim, é o de hoje, com circunstâncias que são diferentes, mas é inferior. Acho que foi o que, durante os últimos 15 anos, o fundo, apesar de tudo, jurou. Ok. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.